Oi gente, eu sou o Jortinha e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom gente, hoje eu tava pesquisando aqui no YouTube e simplesmente eu me deparei com o canal russo. Sim, que canal russo? Que 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 tava fazendo com o canal russo? Eu também não sei o que eu tava fazendo com o canal russo, mas beleza. Mas simplesmente eu encontrei esse canal e eu encontrei alguns vídeos que tipo assim, me chamaram a atenção, né? Porque a vacina das belezeiras dessa aqui, né? Quem que não vai chamar a atenção, né? E basicamente eu pensei, caraca, mano, como é que esse cara faz isso? Esse cara é louco, o que que ele faz? E simplesmente eu abri o canal dele e vi que tinha muito vídeo disso aqui. Meu Deus do céu, que coisa... E simplesmente eu decidi, caraca, eu vou reagir a esse vídeo junto com os inscritos, sim. Então hoje eu vou reagir a esses vídeos aqui que simplesmente o cara faz altas loucuras, como vocês estão vendo aí na Thumb, não é mesmo? Então, mano, se você quer mais vídeos reagindo assim, se vocês querem mais vídeos assim, já deixa seu like aí que é muito importante. Se você for novo aqui no canal, se inscreve aí e ative o sininho. E se você não viu o vídeo que saiu mais cedo aqui no canal, que é um vídeo muito importante, vocês vão saber o que vai acontecer aqui no canal a partir de hoje, tá? Então, mano, vai lá assistir, tá? Vai assistindo aqui no card pra vocês poderem assistir. E sério, vai lá, mano, que tá importante também o vídeo. E outra coisa, segue aqui no meu Instagram, que tá passando aqui na tela. Se eu chegar a dois mil seguidores no Instagram, né? Fechou? Eu vou criar um grupo do WhatsApp pra vocês inscritos, tá? E eu vou colocar, vai falar pra vocês. Deixa eu entrar lá no grupo e é nóis. Então o Instagram tá aqui na tela e tá na descrição. Então vai lá seguir agora, mano. Dá uma pausa aqui no vídeo e vai lá seguir, fechou? Bom, gente, eu tô aqui no canal do cara, que seguindo o nome do canal é Barry, é esse nome aí que eu não, né? Não tá fácil pronunciado. E basicamente tem muito vídeo com a thumb assim, olha só, mano. É tudo vídeo igual, olha isso. E tem vídeo tipo 9 milhões, 10 milhões. Tem muito, mano. É muita visualização em um vídeo assim. Meu Deus do céu, meu sonho, já tá mais recente. Então tipo assim, eu vou selecionar esse vídeo. E, gente, pra esse vídeo ser, pra mim começar a reager a esse vídeo agora, você vai ter que deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Quem não deixou o like, comentar aí, deixa o like aí agora, tá? Eu já me embuguei tudo, mas beleza. Então vamos lá, galera. Vamos dar um play aqui. Eu sei que já deixaram lá, então vamos lá. Vamos ver o que esse cara faz. Basicamente, uma coisa que eu já percebi é que basicamente ele grava os vídeos dele, tipo assim, com a GoPro, que era na cara, que tipo assim, você já vê lá no banner dele, então basicamente os vídeos dele, é meio que a visão dele no dia a dia, ó, acho que é uma coisa assim, né? Então vamos lá. Basicamente ele acordou em um celeiro e simplesmente ele foi comer alguma fruta. Ué. Cadê brincadeira com a minha cara, né, mano? Como é que o cara ligou um rádio numa fruta? É o poder de edição, né? Vamos constar que se for edição, mas tem algumas frutas que realmente fazem isso, por causa da acidez e tal, você pode passar energia. Não sei, não sei se ele fez isso. Não sei nem que fruta é aquela ali, mas beleza. Vamos lá. Ah, pelo visto ele tá em uma fazenda e tal, junto com os animais. E, nossa senhora, ó, pegou seu carrão. O cara já, né? Na baliza ali o cara é só Braus e Braus e Vril e Fronses e Zalves. Olha lá. Ele parou numa pista aleatória. Tá. Ele tá procurando alguma coisa. Mano, que demônio esse cara tá procurando. Eu juro que eu tô ficando com medo que esse cara tá procurando. Ah, não é um vídeo troll e assusta, não sei. Imagina. Nossa, eu juro que ele ia ficar muito puro. Tá. Aí ele encontrou uma casa. Já é um sinal positivo. Que casa e a casa é arrumada. Não é casa de terror, não é casa destruída. Então já é uma coisa que você pode esperar. Não tem medo. Mas ele tá abrindo uma porta muito estranha. Olha isso. Então é chave. É. Tá. Ele encontrou uma foto. Uma foto de uma mulher. Tipo, aleatória. Nada. Jogado. Olha, ele achou mais duas fotos. Livro. Mano, o que que você tá procurando? Ué. Aí ele... Já achou dinheiro agora. Tipo... Ah, agora ele encontrou uma mulher. Tipo, ué. Do nada. Tipo, ela surgiu do... Mano, aí tem um cara procurando, mano. Querendo meio que matar. Oxi. Mas também que mulher, né? Meu Deus do céu. Ela contou um bagulho desse. Meu filho, você é feliz. Tá, ele vai... Ué. Foi agora o momento da Thumb. E aparecer até o Instagram dela, ó. Vamos ver se a gente encontra o Instagram dessa mulher. Instagram. Vamos lá. Só de zura. Inclusive, tava aqui o meu Instagram da Thumb. Se você não me segue lá, né? Como eu falei pra vocês, tem um desafio. O nome dela é... Barboriz... Meu Deus do céu. Bar... Barboris... Esquina. Beleza, né? Bar... 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 Esquina. Ó o nome da... Meu Deus do céu. Aqui. Achamos! Olha. É... Mulher é uma... Ó. Meu Deus do céu. A gente encontrou, né? O futuro... Né? Tá. Mulher é uma modelo, basicamente. Ela trabalha com o cara lá. Então, tipo assim... Já vimos que é algo que tipo assim, né? Não é verdadeiro, não é mesmo? Então, ele... Né? Ele usa ela. Ó. Vai dar. Nossa, cara. Ele tá correndo atrás dela pra ajudar. Ele tá correndo atrás de outra coisa. Eu tenho certeza. Olha lá. E o cara tá lá louco pra... Né? Tá. Ela entrou lá embaixo. Ela ficou escondida junto com o outro. E o cara quer ir lá matar, louco. Mano do céu. Eu tô tendo isso agora, julho. Olha lá. Agora a mulher... Opa. Nossa. Eu dei um plano. Uma pausa aqui na... Na cena, né? Meu Deus do céu. Tá. Ó. Nossa. Ele jogava pra cá. Meu Deus do céu. Eu faço que mata o cara. Olha isso. Ih. Pegou outro. Mano. Pegou o cara, velho. Basicamente. Eu tô deixando a música antes de não tocar, né? Eu tô com um dia. Então, eu tô muito bonito. Eu deixo isso aqui, né? Vou tirar, tá, gente? Tá, tranquilo. Mano, juro. Olha isso. O cara apagou. Ih. Continua. Continui. Pra continuar, tem que se inscrever. Vocês estavam vendo, né? Gente, tem que se inscrever, mano. Então, se você não é inscrito aqui no canal agora, mano. Se inscreve, tá? Se inscreve pra continuar a vídeos assim, caso vocês queiram. Imagina, eu faço isso aí também na vida real. Eu vou fazer isso aqui no canal. Vocês querem? Se vocês quiserem, comenta. Mas tem que ter muito like. Tem que divulgar esse vídeo pra bastante gente. E isso aí. Tem que ter muita visualização. Aí eu faço um vídeo assim, na vida real. Fechou? Então, gente. Vai seguindo o meu Instagram. Tá aqui na tela, como eu falei pra vocês. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Se inscreve aqui no canal. E aí, Zé? Valeu. Falou. E eu fui.